Música Beleza pessoal, eu sou o William Ruff E hoje vou falar sobre mais uma polêmica envolvendo o Ghost Recon Breakpoint, beleza? Bora ver então Mas antes de começarmos, já quero convidar você que deixe o seu like aqui embaixo Para ajudar na divulgação do vídeo Caso seja novo por aqui, já sabe, se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos Tem bastante conteúdo aqui sobre o Ghost Recon Breakpoint Sobre vários games em Stealth, vale muito a pena conferir, beleza? Vamos que vamos então Música Então pessoal, Ghost Recon Breakpoint Acho que oficialmente já dá para considerar esse game aí um dos mais polêmicos do ano, né cara? Caso você seja novo por aqui ou não tenha visto porque o YouTube não te notificou O que é bem comum, diga-se de passagem Eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo que eu fiz sobre a polêmica dos bots Que eu acho que foi uma das primeiras desse game, né? Logo na sequência eu vou deixar também o vídeo que eu fiz falando sobre a polêmica dos drones Foi um outro vídeo que ficou bem interessante Acho que de certa forma esses vídeos complementam esse aqui, né? Confere eles lá depois de ver esse aqui, claro, né? Então vamos lá Com certeza você que está aí assistindo já deve ter visto nos últimos dias aí Canais fazendo vídeos sobre microtransações no Ghost Recon, beleza? E com certeza essa é a polêmica do momento Não tem o que discutir aqui Tem canal chamando o game de Pay to Win Tem gente dizendo que essas microtransações são absurdas Tem gente dizendo que o game é um lixo por causa disso Tem nego dizendo que vai flopar Enfim, tem todo tipo de coisa por aí Pois bem, antes de qualquer coisa Eu acho importante deixar bem claro aqui Que o que eu vou estar fazendo hoje aqui É dando a minha opinião sobre essa questão, ok? Como vocês sabem eu tenho feito uma cobertura sobre esse game aqui no canal E logicamente quando surgiu essa nova polêmica aí Muitas pessoas pediram para que eu me posicionasse Trouxesse a minha opinião Enfim, eu vou fazer isso agora, beleza? Então, essa polêmica surgiu no Reddit alguns dias atrás Com uns prints da loja mostrando aí o Ubisoft comercializando aí Uns projetos de armas, umas camuflagens, skins, boost XP Enfim, um monte de coisa, né? A loja do game estava recheada de itens para comprar Esses prints surgiram antes do lançamento do game, entendeu? E naqueles prints basicamente você podia comprar quase qualquer coisa que tivesse no game E isso aparentemente fez brilhar aí os olhos desses produtores de conteúdo Que adoram uma polêmica, né? O problema é que esses canais, eles têm grande alcance aqui na plataforma E acabam influenciando muita gente que sai por aí repetindo os argumentos dos caras Sem sequer conferir se eles de fato estão falando o que é real ou não, né? Não é novidade para ninguém o sucesso que os vídeos de treta fazem aqui no YouTube, né? E com os canais gamers não é diferente, cara Esses assuntos mais polêmicos assim dão muitas views E são inclusive uma excelente ponte aí para o crescimento desses canais Dos menores, né? E até dos grandes também, que ganham muita audiência e muita relevância com isso E eu nem estou condenando aqui esse tipo de conteúdo Porque realmente muitas vezes essas polêmicas são legítimas E aí vão desde uma empresa tentando enganar os consumidores Como fez a Bethesda recentemente com as bolsas ridículas do Fallout 76 Ou a Konami tentando vender save no Metal Gear Survive Quem lembra? Foi foda, né? Esses são só alguns exemplos de práticas realmente abusivas Que merecem a nossa atenção e a nossa indignação Temos que reclamar sim e fazer valer os nossos direitos como consumidor, não é verdade? Só que nem sempre existem polêmicas acontecendo aí no mundo dos games E o que é que esses canais que vivem desse tipo de conteúdo fazem? Eles forçam polêmicas, claro Eles querem produzir conteúdo e pra isso eles criam, entre aspas, né? Essas pautas Eles fazem tempestade em copo d'água E na maioria das vezes passam várias informações erradas, inclusive, né? O maior exemplo disso é o que estão divulgando sobre as microtransações em Ghost Recon Breakpoint, ok? Eu sei que vão aparecer algumas pessoas dizendo aqui Ah, Will tá passando pano pra isso Ah, Will é gado Will é um comprado da Ubisoft e tal E eu vou te dizer que não, cara Não é assim Eu não sou gado, eu não sou fanboy Eu não tô passando pano O que eu tô dizendo aqui é que a informação tem que ser passada da forma certa, ok? Digam a verdade Se o game fosse de fato um pay to win Se o Breakpoint tivesse com práticas abusivas de fato Eu seria o primeiro a criticar aqui Como já fiz em várias outras oportunidades Eu não tenho problema nenhum em fazer isso Se tá errado, eu critico Até porque a crítica serve pra melhorar o produto que a empresa tá trazendo pra gente Então vamos criticar Mas com base em fatos Com base na verdade, beleza? Microtransações são sim um tema polêmico por si só Pra que mentir, cara? Dizer que o game tá dificultando o drop dos itens pra que você tenha que comprar Cara, isso é uma grande mentira Consegue-se facilmente com poucas horas O que se quer no game, beleza? Dizer que o cara que gastar mais vai chegar passando rodo no PVP Quando a gente sabe que ele é totalmente balanceado Dizer que o game é pay to win Dizer que o drop nas caixas é aleatório Puta que o pariu, cara, é muita mentira É opinião de gente que nem sequer chegou a jogar o game seriamente Jogou ali, sei lá, duas, três horas De repente nem isso Como eu vi vários dizendo aí Que não jogou o Wildlands Que não jogou o Breakpoint Que ouviu outras pessoas dizendo Pô, que tipo de opinião é essa, cara? Baseado na opinião de outras pessoas Pega o game e joga E aí você vai ver que não é nada disso Não tem pay to win nessa merda Eu vejo esse pessoal falando como se a loja do game fosse uma coisa monstruosa Como nunca se viu antes e tal Mas vamos ver só aqui As microtransações do Wildlands Eram, na minha opinião, piores Porque além de cosméticos, armas Boost de XP Que tinha também Tinha skins e tal Tinham também as terríveis lootbox Que, na minha opinião, essas sim são um câncer E isso não tem no Breakpoint, por exemplo Só que ninguém falava nada Por que será? Será que é porque o Wildlands é um jogo antigo e não dá mais view? Muito provavelmente por isso É muito bom falar sobre o Breakpoint Porque o Breakpoint é o jogo do momento Todo mundo tá jogando E falar qualquer coisa de bom ou de ruim vai dar view Eu não tô aqui pra defender microtransações nos games, beleza? Essa não é a questão aqui Eu sou do time, inclusive, que preferia Quando dava pra desbloquear absolutamente tudo Dentro do game Só jogando mesmo Mas vamos entender o seguinte Antigamente, quem jogava eram crianças, basicamente Eles tinham todo o tempo do mundo pra explorar o mapa à vontade Hoje os games são cinematográficos Tem histórias complexas Enfim, já deixou de ser coisa de criança faz um bom tempo, né? Hoje quem joga são os adultos, cara E se eles precisam de algo Eles cumpram Até porque a maior parte dos trabalhadores não tem centenas de horas disponíveis Pra sair vasculhando o mapa inteiro em busca de um item Não é verdade? Então, mesmo eu não gostando desse tipo de prática Eu entendo o porquê dela existir Existe um público pra isso Inclusive, se não tivesse Eu tenho certeza que muita gente iria reclamar Como eu já vi gente reclamando, inclusive no Wildlands Porque queria comprar item X ou item Y E não tinha Pô, eu queria comprar tal item Mas, porra, não tem como Eu tenho que desbloquear Mas eu não tenho tempo Não quero, não tenho preguiça Eu queria comprar Posso comprar? Entendeu? Então, existe um público pra isso Como eu disse Eu não sou fã de microtransações nos games Nem nada Mas se os itens que tem na loja Eu puder conseguir no game Sem gastar nada mais do que eu já paguei pelo próprio game Então, sinceramente Eu não me importo que eles vendam isso pra pessoas que não querem procurar Comprar quem quiser, beleza? Eu seria contra se tirassem itens e funcionalidades do próprio game Pra vender por fora Mas não é o caso do Breakpoint Você consegue armas, projetos, itens, veículos Tudo, absolutamente tudo Ou quase tudo Porque tem alguns cosméticos que só dá pra comprar mesmo Mas isso é relativamente normal hoje em dia Mas, fora isso, você consegue tudo com algumas horas de gameplay, beleza? Claro que eu sei também Que existem, sim, games que possuem microtransações abusivas Só que as microtransações do Breakpoint não são assim Quer comprar algo? Compre! Mas saiba que se você não quiser comprar Você vai conseguir jogar tranquilamente E conseguir tudo que o outro que comprou a loja inteira conseguiu Só pra finalizar Eu peço a vocês que fiquem espertos, ok? Não saiam por aí acreditando totalmente nesses canais Que focam em polêmicas Porque a maior parte deles, cara, fica só procurando detalhes ali no game Em busca de falhas pra poder criar os seus conteúdos polêmicos, né? É assim que funciona Eles precisam de pauta, né? Pra poder produzir os conteúdos Aí qualquer defeito que passaria batido ali Por 90% dos jogadores comuns, digamos assim Eles se tornam muito mais evidentes pra esse pessoal Que fica mesmo procurando ali pequenos detalhes no mapa Pra poder apontar algum erro Ou falar mal, né? Já que a gente sabe que falar mal sempre dá mais audiência Que falar bem É basicamente isso Mas, enfim, né? O que eu posso dizer é que eu tô jogando bastante Tô gostando muito Várias outras pessoas aí nos fóruns Vocês entrarem, vocês vão ver Que também tão gostando muito, né? Não pretendo gastar um único centavo sequer Além do que eu já paguei pelo game Que não foi pouco, né? E você pode fazer o mesmo Se você quiser Mas se não quiser Se não tiver paciência Pra conseguir tudo no game ali Então compre, cara Não tem nada de errado com isso, beleza? As microtransações já estavam aí Antes do Breakpoint E vão continuar existindo depois, ok? Joguem o game Divirtam-se Mas divirta-se sabendo que você Não é obrigado a comprar Absolutamente nada na loja Se não quiser, ok? As microtransações Elas não vão influir no teu gameplay Compre se quiser Então é isso, pessoal Esse assunto tem dividido muitas pessoas na comunidade E eu quero saber a opinião de vocês, ok? Comentem aí embaixo O que vocês acham dessas microtransações no Breakpoint Se concordam ou discordam Enfim, digam o que vocês acham É sempre importante esse feedback de vocês, ok? Só lembrando que Esse é um assunto bem polêmico Então vamos manter o nível na discussão, ok? Comentários ofensivos Eu irei deletar Simples assim, ok? Se quiserem ajudar o canal financeiramente Torne-se membro Clicando no botão aqui embaixo Que tá escrito Seja membro Olha só como é fácil Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4 E até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.